Bom pessoal, no estudo da reta também podemos determinar equações paramétricas de uma reta. Primeiramente a definição da equação vetorial, vetorial x, y, z é igual a um x1, y, z1, que é o ponto por onde ela passa, mais um t, que é um escalar, vezes a, b, c. Então, o que podemos definir por aqui? Que x, y e z é igual a um x1, x1 mais a vezes o t, né? A vezes o t, do vírgula. Também y1 mais um b vezes o t, e z1 mais um c vezes o t. Pela condição de igualdade, o que podemos definir? x é igual a x1 mais a t. y é igual ao y1 mais bt. e z é igual a z1 mais ct. Nessa forma escrita, essas são as equações paramétricas. paramétricas de uma reta. Onde a primeira coluna é o ponto por onde ela vai passar, e o que estiver multiplicando. O t é o vetor que vai formar a direção, podendo ser paralela ou coincidente sobre a mesma. Então, a gente quer determinar as equações paramétricas de uma reta R, que passa pelo ponto A, 2, 3, 1, e é paralela ao vetor V, 1, menos 2 e 3. Então, resolvendo. Como teremos as equações? x vai ser igual a x1, que é o ponto 2, mais o A, que é o primeiro do vetor, 1, vezes t. y é igual a y1, que é o ponto 3, menos 2, vezes o t. e z é igual ao z1, que é 1, mais 3 vezes o t. Então, essas são as equações paramétricas de uma determinada reta, que é, que passa pelo ponto A, e é paralela ao vetor 1, menos 2 e 3. Então, eu poderia definir pontos para t igual a 1, t igual a 2, e assim sucessivamente. Tendo vários pontos, eu faço a reta. Ok? Que fique claro, x, y e z. Na primeira coluna, o ponto por onde ela vai passar, 2, 3, 1, vezes o vetor v pelo escalar t. 1, menos 2, 3. 1, menos 2 e 3. Substituo o t por alguns valores, e vou ter os valores de x, y e z. E assim, tendo pelo menos dois valores, eu já consigo desenhar essa reta, que é paralela ao vetor v. paralela, ela vai ter naturalmente o mesmo sentido. Vamos lá.